Mas, o dado mais interessante publicado nos últimos tempos é o dado do efeito da redução do IPI nos eletrodomésticos, justamente os eletrodomésticos citados pelo presidente Bolsonaro na sua entrevista. Porque ele disse que ia reduzir o IPI da geladeira, do fogão, da máquina de lavar para baratear o preço para o consumidor final. Ele reduziu o dia 25 de março, de fevereiro. Sabe o que aconteceu em março? A geladeira aumentou 1,03% ao consumidor final. A máquina de lavar aumentou 1,14% para o consumidor final. O fogão aumentou 2,24% para o consumidor final. Ou seja, ele reduziu 25% do IPI e o preço ficou mais caro para o cidadão. Arrebentou municípios e estados, diminuindo o repasse de FPE e de FPM. E não diminuiu nem um centavo do preço do cidadão. Sabe qual foi o único eletroeletrônico que reduziu o preço? A televisão. Geladeira aumentou, máquina aumentou, fogão aumentou. A TV reduziu 3,02%. Sabe por que a TV reduziu 3,02%? Porque a TV, diferente de geladeira, fogão e máquina de lavar que não produz na Zona Franca, a TV produz na Zona Franca. Portanto, quem recebeu a redução fora, se não baixar o preço, não consegue competir com a TV produzida na Zona Franca de Manaus. Portanto, eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que isso não é uma briga de quem é a favor contra o presidente da República. Isso é uma briga a favor de quem defende os empregos dos amazonenses, as escolas, a Universidade Estadual do Amazonas e defende a floresta. E eu não vou abrir mão e não vou ceder de lutar pelos interesses do meu Estado, porque eu não fui eleito para bajular presidente, eu fui eleito para defender os interesses do povo do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.